Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo Nessa oportunidade de poder falar a você, meu irmão e minha irmã Nesse período em que nosso arcebispo está em viagem E portanto tenho a alegria de poder falar para todos vocês Temas que dizem respeito a nossa fé, a nossa vida, ao dia a dia também Da nossa arquidiocese, de toda a realidade da nossa igreja Nós estamos falando sobre o tema de vocação Pelo fato de que teremos a alegria como arquidiocese de Belém De acompanhar a ordenação de quatro novos diáconos para a nossa igreja E dessa forma poder dizer a você que está em casa As curiosidades no que dizem respeito a formação de um sacerdote Ou seja, como nós chegamos ao sacerdócio O que um sacerdote, antes de poder ser sacerdote, vive Como preparação, como discernimento da própria vocação E falávamos então no programa passado Desde o sentido de vocação O que significa vocação? Vocação, chamado Chamado que vem do latim, vocara Que significa aquele que chama O chamado em si, chamar E dessa forma é aquele que se sente chamado por Deus Para uma missão específica Daí nós temos várias vocações na vida da igreja Temos a vocação matrimonial, vocação sacerdotal, vocação leiga, vocação religiosa Ou seja, todos nós, todos nós temos uma missão específica Que nós abraçamos e assumimos na igreja Nós estamos falando um pouco sobre a vocação sacerdotal A vocação sacerdotal ou religiosa Ou seja, é a vocação onde o jovem, onde o homem, a mulher, o jovem, a jovem Se sente chamados para entregarem toda a vida ao Senhor E o que significa essa entrega da vida ao Senhor Que nós chamamos também na linguagem teológica de consagração Consagrar a vida, entregar a vida ao Senhor E isso é claro, requer sempre uma descoberta, uma experiência Que nós falávamos no programa passado Ou seja, a partir do momento em que em nossa vida Nós vamos tendo uma experiência profunda e pessoal com Jesus Cristo Que já começa, quem sabe, desde o momento do primeiro contato com a igreja Na preparação para a primeira eucaristia Ou seja, a primeira eucaristia que nós fazemos Ou então, depois da preparação para a primeira eucaristia Na retomada já, na preparação da crisma também Mais uma vez temos a oportunidade de retomar esse discernimento Esse contato com a igreja E isso vai nos ajudando a entender, quem sabe Que o Senhor nos chama para uma missão específica Que é aquela que diz respeito à vida da igreja Daí então, essa vida que nós vamos assumindo na igreja Essa relação que nós vamos tendo com as pastorais Os grupos, os movimentos, o grupo que nós pertencemos Fazem ainda mais acreditarmos que, quem sabe O Senhor nos chama para a vida sacerdotal Que é a vida religiosa Daí então, o jovem, ele se sente em discernimento Ele passa a discernir Ele conversa com o seu pároco Também nós dizíamos no programa passado A primeira coisa Um jovem, quando se sente chamado para ser padre Ou ser religioso ou religiosa Ele precisa de um acompanhamento inicial E daí então, é claro, que a pessoa mais Aquela que mais pode ajudá-lo naquele momento É o seu pároco ou o padre de referência Que pode encaminhá-lo depois Para um discernimento mais específico Nos encontros vocacionais Daí, nessa conversa com o pároco Com o padre Com o religioso ou com a religiosa Nós vamos dizendo aquilo que nós estamos sentindo Naquele momento E a partir daí então Se começa uma primeira etapa Que é a etapa do discernimento vocacional Por meio dos encontros Nos seminários Ou nas congregações religiosas Ou nos próprios institutos De vida consagrada Nós vamos fazendo esse primeiro processo De discernimento Depois, o jovem ou a jovem Entra efetivamente na vida Formativa do seminário Ou da vida religiosa E nós dizemos que essa etapa É chamada de propedeutico Propedeutico É um primeiro contato Com a vida formativa É quando o jovem E a jovem Ou no período propedeutico Chamado no nosso seminário Diocesano Ou O aspirantado Na linguagem religiosa É o primeiro contato que se tem Onde você vai passar A entrar em contato Com a vida comunitária Entrar em contato com os outros Ou seja, conviver com outras pessoas Nas quais você vai ter Os horários específicos Para a oração Para o estudo O contato com a liturgia das horas É um primeiro contato Realmente que você vai ter Com essa vida formativa É claro que nesse primeiro contato Com a vida formativa Que se dá Sobretudo na vida comunitária Você vai sendo acompanhado Por uma pessoa Que nós chamamos de Formador Ou formadora Reitor Ou se for Se for no caso O seminário Ou aquele que acompanha Na formação Da vida religiosa No aspirantado Mestre De aspirantes Ou a mestra De aspirantes E dali então Você entra em primeiro contato Com essa vida Formativa Ali você vai aprender A conviver com os outros Você vai aprender a rezar Mas uma possibilidade De discernimento Da sua vocação Por quê? Se ser padre Religioso Religiosa É a consagração Da sua vida Para os outros Isso significa então Que você precisa Saber conviver Com os outros Para que dessa forma Então Você passe a entendê-los E entendendo-os Também se entender E assim então Entendendo-se Você vai descobrindo Que o Senhor Lhe chamou Na sua vida Apesar Quem sabe Das suas limitações Das suas Daquilo que É a sua própria vida Mas o Senhor Lhe chama Para aquela Vocação específica Isso se dá Na vida comunitária Essa vida comunitária Então que no seminário Ou na vida religiosa Se dá Pelos momentos De oração Então você vai Aprender a entrar Em contato Com a liturgia Das horas Você vai aprender A entrar em contato Com os horários De trabalho E ali você vai Começar a Entender e regular O que significa A vida de Estudo E trabalho Você vai Dedicar um tempo Onde você Organizando-se Ali naquela jornada Você vai ter Um tempo De estudo Um tempo De trabalho Primeiro contato Também com o aspecto Formativo Que é a vida Intelectual Daí então Meus irmãos e irmãs Esse contato Com a vida Intelectual Com a vida de oração Você também vai Entrar em contato Com a vida pastoral Você vai ser Designado Para trabalhar Numa realidade De uma paróquia Ou de uma comunidade Na qual O formador Ou a formadora Lhe enviam Para poder Já também Entrar em contato Com uma realidade Diferente Daquela que você Estava acostumado Quem sabe Na sua paróquia De origem Todos nós Por exemplo Passamos por uma paróquia Que nós chamamos Paróquia de origem O que significa Paróquia de origem? Aquela paróquia Onde você nasceu Se batizou Ou quem sabe Ali você descobriu E passou a maior parte Da sua juventude Ou parte da sua juventude Onde você foi Quem sabe Coordenador Catequista Então Membro de um grupo De oração De uma pastoral E movimento Aquela paróquia Nós chamamos de paróquia De origem A partir do momento Que você entra Na vida do seminário Na vida religiosa Você então Muda De paróquia E dessa forma Você vai Experimentar outras Realidades pastorais Onde você vai ver A expansão A realidade ampla Daquilo que é A vida pastoral A vida da igreja Em diversas realidades Que vão ser Muito interessantes Para você E dessa forma Isso significa Que na dimensão Formativa Na dimensão Intelectual Na dimensão Espiritual Na dimensão Pastoral Você vai Então A aprender A conviver Com todas Essas realidades Ou dimensões A partir desse momento Meus irmãos e irmãs Então O futuro sacerdote O futuro religioso Religiosa Depois Entra Em contato Com Um período Mais empenhativo Da vida intelectual Nós falávamos Do período Propedeutico Que é o período No qual Ele aprende Entre em primeiro Contato Com a vida Comunitária A vida De oração O que é Já os primeiros Sinar de uma vida Consagrada O que significa Esta vida Consagrada E dali então Ele vai entrar Num período Mais empenhativo Que é chamado Justamente De Período Filosófico Filosófico Ou seja No período Propedeutico Quem sabe Dependendo Da realidade Do seminário Ou na realidade Da vida Religiosa Da congregação Então Esse período Propedeutico Ou ele é mais Interno Ou ele Prioriza mais Aquelas disciplinas Ou então Aquelas matérias Que dizem respeito A uma possível Preparação Para uma Prova De Qualificação E portanto De entrada Na primeira Faculdade Que se faz Que é de filosofia Ou no Instituto Superior Ou no próprio Instituto Formativo Aqui em Belém Por exemplo Nós temos o Instituto Regional Para Formação Presbiteral Do Regional CNBB Norte 2 Ali Nós temos Em torno De 130 Seminaristas Que pertencem Aos dois Estados Que compõem A região Norte 2 Da CNBB Pará E Amapá Onde Eles vêm Estudam Aqui Na Realidade Da Arquidiocese De Belém E nos Períodos de férias Eles retornam De novo As suas Dioceses Então Significa Que Nessa dimensão Intelectual Ele foi Preparado Para Poder Fazer Uma prova De ingresso A faculdade Ao Instituto Superior Ao Instituto De Formação Dali Então Meus irmãos e irmãs Nós vamos Vendo Que o jovem Depois desse Período De preparação Faz E faz A prova E se passa Ele então Faz Entra em contato Já com a primeira Faculdade Primeiro curso Que dura em torno De dois a três anos Que é o curso De filosofia Dali então Esse curso De filosofia Que ajuda O jovem A poder ter Todas as bases Para o pensamento Para que dessa forma Se tenha A arte De poder Pensar De poder expressar Esses pensamentos E que a própria filosofia Também Nos ensina Nós iremos Continuar Falando sobre O processo Formativo De um futuro sacerdote Religioso Religiosa Para que dessa forma Entendamos E nos preparemos Também para esse Grande momento Da nossa Arquidiocese De Belém A ordenação De quatro novos Diáconos Para a vida Da igreja Voltaremos logo mais Com o programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Falando sobre A etapa Formativa De um futuro Sacerdote Religioso Religiosa E as curiosidades Que muitas vezes Quem sabe Não sabemos E que vive Todo o sacerdote Antes de poder Ser ordenado Pelo bispo E assim Podermos nos preparar Também para esse Grande momento Em nossa Arquidiocese De Belém Que é a ordenação De quatro novos Diáconos Que daqui Para a conclusão Deste ano Para o final Do ano Serão então Quatro novos Sacerdotes Para a nossa Arquidiocese De Belém E para Poderíamos assim dizer Também toda A igreja Nós falávamos Que o jovem Portanto Aquele que ingressa No seminário Ou na vida religiosa Passa pelo período Da filosofia Então o curso De filosofia É o primeiro curso Que o futuro sacerdote Ele frequenta Todo sacerdote faz Duas faculdades Assim chamadas Que é a faculdade De filosofia Que dura em torno De dois a três anos Dependendo do instituto Ou da universidade Onde ele se encontra Depois faz o curso De teologia Que dura em torno De três a quatro anos O objetivo Do curso de filosofia Para a vida formativa De um presbítero É aquela Como também De todo e qualquer curso Que se propõe A fazer filosofia Que é aquela De poder adquirir Os fundamentos Do pensar Todos nós sabemos Que a filosofia Desde os primeiros momentos Na filosofia Da Grécia Na Grécia antiga Na história Da própria Grécia Onde os pensadores Começaram a se perguntar O porquê O fundamento De todas as coisas E o questionamento Constante da realidade Que se traduzia Por meio do pensamento Daí Nós poderíamos pensar Claro que o cristianismo Também Entrou em contato Com a filosofia Muitas vezes dizem Até quem sabe Mas porque Tem que se passar Se você vai ser padre Como é que você vai Primeiro entrar em contato Com a filosofia Ou seja Como é que você vai Entrar em contato Com pensadores A sociologia Se você vai ser padre Você tem que estudar A Bíblia Você tem que estudar O catecismo Da igreja católica Tem que estudar As disciplinas cristãs Tem que estudar O cristianismo A religião É claro que ele vai chegar lá Mas para isso A própria igreja Desde a sua tradição Ela Foi também Absolvendo Da própria filosofia Ou a estrutura Do seu pensamento Por exemplo Para vocês terem uma ideia No mestrado que fiz Na patrística A minha tese de mestrado Foi justamente Sobre esse primeiro contato No cristianismo Com a filosofia Se tinha medo De poder pensar Com a linguagem pagã Pelo fato Pelo fato de que Se poderia Desvirtuar O pensamento E a concepção De um único Deus E portanto Se pensasse Filosoficamente Se poderia Deixar a entender Então Que se estava Sendo um pagão E toda aquela Realidade Delicada Naquele período Da formação Da igreja Nesses primeiros séculos Porém Os próprios Pais da igreja Por exemplo São Justino Foi o primeiro Que emprestou Determinados termos Da própria filosofia Grega Para que pudesse Ser usadas Também Na teologia Para vocês terem uma ideia A imagem A linguagem Por exemplo De Cristo Como Senhor De Cristo Como Deus Para nós Hoje parece Uma coisa Bem simples Mas naquela época Esses termos Feriam muito A sensibilidade De um judeu Que se tinha convertido Ao cristianismo Ou de um próprio cristão No que diz respeito A concepção Da teologia Naquele período E portanto A filosofia Na verdade Ajudou Muito A teologia Mas a teologia O pensamento teológico O pensamento patrístico Claro Não perdeu A sua essência E daí A mesma coisa Acontece Na formação De um futuro Presbítero Portanto Ele passa Pelo período Da filosofia Para que dessa forma Então passando Pelo período Da filosofia Ele possa Aprender As primeiras Manifestações Do pensar Como pensar Como questionar Como questionar Os primeiros filósofos Até hoje Na filosofia contemporânea Como é que Os filósofos Então nos ajudam Hoje também A pensar A doutrina teológica A doutrina cristã Como pensar Em Deus Com a linguagem humana Como pensar A Jesus Cristo Sendo Deus E sendo homem Como pensar Essa unidade Que existe nele Da natureza humana Com a natureza divina Como poder pensar Como poder pensar Na influência Da própria divindade De Jesus Cristo Relacionada a nós A partir do batismo Para vocês terem uma ideia Tudo isso Nós temos como doutrina Católica Cristã E as bases Desse pensamento Dessa estrutura Que nos dá É a filosofia Ela Também Nos ajudou muito A poder estruturar Aquilo que nós temos Hoje Daí o jovem Passa por esses Dois anos De filosofia Ele vai estudar A filosofia Antiga Vai estudar A filosofia Medieval A filosofia Contemporânea Vai estudar Sociologia Ele vai estudar Lógica Para vocês terem uma ideia Ou seja A lógica de Aristóteles Vai estudar Ética E moral Ele vai estudar Ali Nas disciplinas Também Suplementares Ele já entra Em contato Com o Catecismo Da Igreja Católica Ele estuda Metafísica Para vocês terem uma ideia Todas essas disciplinas Se estudam No período da filosofia Um futuro sacerdote São disciplinas Que não são muito fáceis Mas são muito interessantes Para que possa ajudar Aquele sacerdote Depois a estruturar Um pensamento Tanto Me lembro Quando Estudava E a insistência Do professor de filosofia Dizendo É importante Que vocês Como futuros sacerdotes Tenham ideias Claras E precisas Eu num primeiro momento Ali Eu ficava me perguntando O que seriam ideias Claras e precisas E com o exercício Da filosofia Ao longo dos anos A gente vai entendendo O que isso significa A capacidade A arte De você poder pensar E expressar Esse pensamento Por meio da linguagem Por meio da própria Expressão E assim por diante Então tudo isso A filosofia Garante para O futuro sacerdote E essa filosofia Então Muitas vezes Até hoje Pode ser vista Com Com Certa Negatividade Sobretudo Eu acompanho Os jovens Lá no nosso Instituto De formação Presbiteral Instituto Regional Para a formação Presbiteral IFIP Lá na BR 316 Em Ananindeu Aqui na nossa Arquidiocese E dali a gente percebe Até eu mesmo Passei por isso Dois anos E você Está no seminário Você tem Você vive naquele ambiente Naquela Realidade religiosa Mas com uma vontade Imensa de poder Falar de Cristo De poder falar Do sacramento De poder falar Da moral cristã De poder falar Da antropologia teológica Quando você ainda está Na filosofia Falando de Aristóteles Falando de Platão Falando de Sócrates Porém A gente vai Aprender mais tarde O que que isso A importância De nós sabermos Toda essa estrutura Para que dessa forma Então Nós tenhamos A capacidade De poder Ter A arte Do bem pensar A arte de expressar O pensamento Dessa forma Então Nós vamos Entendendo Que a filosofia Tem uma importância Fundamental Na vida Do sacerdote Daí então Ele passa Ele faz O curso De filosofia Depois ele É habilitado Dependendo Do instituto Da Universidade Que ele Vai Realizar E frequentar Os cursos Ele pode Também ter Um curso superior E daí Então Pode ser reconhecido Esses cursos Posteriormente Em uma outra Faculdade Ou então Em uma outra Instituição E dessa forma É o primeiro Contato que se tem Do jovem Que começou Desde o período Do discernimento Da sua vocação Lá Na realidade Da sua paróquia Na realidade Da sua comunidade Na realidade Do seu grupo Pastoral e movimento Ele descobriu Que Poderia Quem sabe Dar Essa ênfase Maior A consagração Da sua vida Ele se faz Acompanhar Pelo seu paroco Pela pessoa Responsável Para que possa Encaminhá-lo Depois Ao seminário Ou A instituição Religiosa Para que Dessa forma Então Ele já Entre em primeiro Contato Com aquilo Que nós Chamávamos De propedeutico E no propedeutico O primeiro Contato Com a vida Formativa Na organização Do tempo Da oração Do trabalho Da vida Intelectual Para que Depois ele Entre nessa Segunda Parte Da vida Da vida Formativa Que é justamente Aquela Que nós Chamamos De filosofia Primeira faculdade Primeiro curso Que um futuro sacerdote Frequenta E se forma Para que depois Ele entre em contato Com a teologia E no próximo programa Nós iremos falar Sobre O curso De teologia Na vida Do sacerdote Então ele passa Pelo propedeutico Passa pelo curso De filosofia Concluído O curso De filosofia Aí então Ele entra No curso De teologia Dali ele vai recebendo Também alguns ministérios Que nós vamos falar Na medida Dos nossos programas E dessa forma Vamos pedir ao Senhor Que possa abençoar Aquele que está nos acompanhando As famílias Rezar pelas vocações Precisamos realmente De sacerdotes Para a missão Da igreja Que sempre Sempre é ampla E daí então É necessário sempre mais pastores Para a vida da igreja O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco 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 Legenda Adriana Zanotto